Aí ia ficar roubado demais Meu irmão, tu já viu um campeão chamado Syndra Que ela aperta Q no chão, R no cara e o cara morre A área precisa acertar o Charme Dar o W Acertar o Q, ida e volta E dar 3 ult pra cima do cara Pra dar um dano em que a Syndra Ela aperta Q no chão, R no cara O Kork O Kork atualmente Ali com essa build nova dele Ele é com o Diluden Quando ele acerta a Big One Ele tem a range daqui até a Itália Ele aperta 1R 5.000 de range E ele dá o mesmo dano Que a Ari, tendo que acertar o Charme A ida e volta do Q e o W E você quer me falar Que a Ari ia ficar roubada, irmão? Vou passar um ad Que a Ari ia ficar roubada, irmão? E aí E aí E aí E aí